CAPÍTULO 124, BANQUETE A verdade é que Ian já está qualificado para ser chamado de excepcional, ele não tem falhas para ser exigente. O Ian Lanhul viu Ian, quando ela tinha 13 anos e secretamente o admirou. Mas, por que ela mudou? Padrões sempre mudam. Uma figura passou pela mente de Ian Lanhul. Desde aquele evento, o Ian Lanhul foi incapaz de esquecê-lo. No entanto, Nihili foi se escondendo dela o tempo todo, o que a deixou furiosa. Depois disso, ela ouviu que Nihili se mudou para a mansão do senhor da cidade. Deve ser aquela pequena raposa, Eziyun, que o arrebatou. Eu me recuso a acreditar que o homem que eu, o Ian Lanhul, tem os olhos é capaz de escapar de mim. O Ian Lanhul pensou furiosamente, orgulhosamente empurrando seu peito para fora. Certo, mansão do senhor da cidade. Nihili vai participar deste banquete. Não faz mal dar uma olhada nele. O Ian Lanhul pensou um pouco, virou a cabeça, e disse ao Ian Xiong, ok, eu vou. No entanto, tudo o que eu fizer lá, você não estará autorizado a me controlar. O Ian Xiong nunca pensou que o Ian Lanhul mudaria sua mente tão rapidamente. Ele sentiu que algo não estava certo, pensando em alguma coisa, e disse imediatamente, Filha, não me diga que você está indo para estragar o banquete. Não seja imprudente. Nós não vamos mais para esse banquete. Ele está bem ciente do temperamento de o Ian Lanhul. Ele sabe que ela é plenamente capaz de fazer alguma coisa, como estragar o banquete. Estragar o banquete da mansão da senhor da cidade. Eu sou sua filha, eu com má intenção. O Ian Lanhul encarou o Ian Xiong. O Ian Xiong quase acenou com a cabeça, mas logo sacudiu-a em seu lugar. A figura de o Ian Lanhul é como sua mãe. Em apenas um curto momento, o Ian Lanhul se transformava em uma aparência inocente, mimada, e agia como uma criança mimada, Pai, como você pode dizer isso? Eu sou, uma linda menina amável que todo mundo gosta de ver. Hoje à noite, eu tenho que me vestir bem. Esses caras no banquete não serão capazes de tirar os olhos ao me ver. Quando ela terminou de falar, o Ian Lanhul voltou para o seu próprio quarto zumbindo. O Ian Xiong ficou um pouco atordoado por um momento. Ele olhou para as costas de o Ian Lanhul e sorriu amargamente. Ele só pode esperar que ela não estrague o banquete da mansão do senhor da cidade, já que ele é incapaz de controlar sua filha. O Ian Xiong ficava junto de Iezong quando eram jovens. Eles passaram a vida e a morte juntos, e ele é um dos homens de confiança de Iezong. Toda a família Ian é também um dos apoiadores mais sólidos da família Vento Nevado. Portanto, o Ian Xiong não estava muito preocupado com isso. Depois de experimentar o ataque anterior, a Cidade da Glória estava em estado de alerta. Várias áreas importantes tinham mais guardas do que o habitual. Depois de ouvir sobre a mansão do senhor da cidade ser atacada, cada cidadão da Cidade da Glória ficou em pânico. Afinal, a Guilda das Trevas nunca foi tão arrogante anteriormente. Além dos cidadãos, as várias famílias também estavam em um estado tenso. Havia dois motivos para o banquete, um é para aliviar a pressão atual que todo mundo está sentindo, o outro é para passar algumas mensagens para cada família. Portanto, neste banquete hoje à noite, cada família enviaria alguma figura importante para comparecer. Mansão do senhor da cidade, Pátio de Iezong. Nihili acordou. Embora ele ainda se sentisse fraco, não havia quaisquer questões importantes. Nihili entende sua situação atual muito bem. Sua força da alma foi completamente sugada. Ele normalmente precisaria de dezenas de dias para restaurá-la de volta ao normal. No entanto, por alguma razão, ele realmente só precisava de três a cinco dias para recuperá-la. Sentindo a força da alma em seu corpo, ele percebeu que, apesar de sua força de alma estava menor do que costumava ser, tornou-se mais puramente refinada. Talvez seja por causa do livro temporal dos espíritos demoníacos. Nihili ponderou para si mesmo. O livro temporal dos espíritos demoníacos tem um poder extremamente misterioso, portanto, ele tem mantido a página remanescente com ele em todos os momentos. Quando ele estava lutando com o demônio abissal, ele sentiu que a energia liberada pela página remanescente entrou em seu reino da alma. Quando Nihili acordou, viu Iziyun e Shialninger aguardando ao seu lado. Isso fez com que Nihili ficasse um pouco embaraçado, mas, ao mesmo tempo, sentiu-se tocado pela cena. Haha, manhã! Essa soneca foi ótima! Nihili riu, acenando com as mãos em direção Iziyun e Shialninger. Iziyun revirou os olhos e bufou, manhã! Já é perto da noite. No entanto, vendo Nihili tão animado, Iziyun finalmente sentiu um alívio em seu coração. Desde que Nihili acordou, Shialninger já estava muito feliz e só poderia profundamente olhar para Nihili. Embora ele estivesse inconsciente, Nihili está claramente ciente de quanto tempo tinha se passado. Talvez, fosse um dos hábitos que ele pegou em sua vida passada. Essa percepção extraordinária, era incapaz de ser explicada com o senso comum. Nihili pulou da cama e se espreguiçou. Nihili pensou secretamente, minha força da alma se recuperou para cerca de 80%. Minha força da alma tornou-se mais concentrada do que costumava ser. Não há nada de errado comigo. Desde que Nihili esteja tão animado, não deve haver nenhum outro problemas. Depois de permanecer em silêncio por um momento, Iziyun abriu a boca, meu irmão mais velho, Eanu, voltou hoje. Hoje à noite, vou estar participando de seu banquete de retorno, Ninger permanecerá aqui para cuidar de você. Quando ela disse, Iziyun virou-se, preparando-se para sair. No entanto, o pensamento de Nihili, Shial e Ninger sobre passar algum tempo juntos fez seu coração se sentir um pouco azedo. Por que ela deveria sair? Iziyun perguntou a si mesma, no entanto, ela não tinha resposta para isso. Ean Nihili recordou sua vida passada, quando ele estava conversando com Iziyun. As informações que ele tem sobre Ian são muito poucas. Nihili só sabe que Ian é o filho adotivo de Ezung, e que ele tinha crescido com Iziyun. Quanto a outros assuntos, ele não sabe sobre eles. Nihili não conseguia entender por Iziyun não mencionou nada sobre Ian no passado. Quando ele recordou a batalha final em sua vida anterior, Nihili não teve nenhum indício de uma memória sobre Ian. Era como se essa pessoa nunca tivesse existido. Ele é um cara misterioso. Como você pode dizer que não iríamos participar de um banquete tão animado? O braço esquerdo de Nihili agarrou no pescoço de Shial Ninger e seu braço direito enganchou no pescoço de Iziyun. He he, vamos lá. Vamos dar uma olhada. Embora Shial Ninger se sentisse um pouco estranha, ela ainda aceitou. Como Nihili é este tipo de pessoa? Eziyun disse com raiva, Nihili, retire sua mão de mim. Caso contrário, eu vou lutar com você. Ei, você é um pouco demasiada pequena. Ah! Nihili sentiu uma dor espetando vindo de sua cintura e ele gritou. Mansão do senhor da cidade, salão de festas, banquete. Ezung e os superiores de várias famílias importantes e nobres estavam no salão superior conversando em voz baixa. Os jovens estavam no meio de uma conversa na sala. Mestres e jovens de várias famílias chegaram, perfazendo um total de cinquenta a sessenta pessoas. Entre os jovens, Ian foi, sem dúvida, aquele com a maior atenção focada, sendo cercado por uma multidão. Shen Lin-jian teve os dois braços sobre o peito, olhando para Ian, ele disse, Ian, muito tempo sem te ver. Embora ele seja um pouco mais jovem do que Ian, ele é o único aqui cuja forma não era mais fraca do que Ian. De fato, tem sido dois anos. Ian educadamente sorriu de volta. Nesses dois anos, você já alcançou ouro três estrelas. É realmente extraordinário. Shen Fei estava lisonjeado ao lado. Jovem mestre Shen é muito lisonjeiro. Embora ele esteja cercado por uma multidão de pessoas, Ian ainda manteve sua aparência calma e indiferente. Seu olhar varreu a multidão, parecendo estar à procura de algo. Ele estava calmo e frio chamando a atenção dos olhares das senhoras ao seu redor. É verdade que Ian é o companheiro ideal para o coração dessas jovens senhoras. Devido ao fato de que Ian ainda tem de se casar, algumas das senhoras têm se recusado a se casar até o ponto que elas estejam ficando um pouco mais velhas. De repente, uma comoção irrompeu da multidão. Uma jovem senhora, usando um vestido lindo, entrou pela porta principal. Nesse momento, a atenção de todo o salão focou no corpo daquela senhora. Aquele rosto delicado e bonito a fazia parecer uma deusa. O vestido elegante arrastado no chão. Seus ombros que foram expostos ao ar, era branca cremosa. Vários caras estavam olhando atordoadamente para ela. Há rumores de que a filha de Ian família é uma tigresa, mas isso é apenas o seu caráter. Embora o Ian Lanhu seja a chamada de tigresa ela revelou, ocasionalmente, a sua elegância que ainda deixava os outros atordoados. Se eu pudesse casar com uma tigresa, mesmo se eu me tornasse um marido controlado como o Ian Xiong, tudo valeria a pena. Até mesmo os olhos indiferentes de Ian foram iluminados e revelavam a valorização dentro deles. O Ian Lanhu caminhou lentamente e elegantemente para o meio do salão. Os caras ao redor abriram um caminho para ela. Entre as gerações mais jovens, os mais influentes eram Ian, Shen Lin Jian e Shen Fei. Depois deles, seria o Ian Lanhu. Além de seus talentos e pontos fortes, eles também são sucessores de cada uma das suas famílias, e representavam as famílias por trás deles. O Ian Lanhu olhou para Ian, levemente balançou a cabeça e disse, Irmãozão Ian, muito tempo sem te ver. Há quanto tempo? Ainda me lembro que antes de eu sair, Lanhu era uma menina jovem e imatura. Eu nunca imaginei que em dois anos, você ficaria tão linda. Disse Ian, rindo. As meninas vizinhas que estavam olhando para o Ian Lanhu, estavam jogando olhares de inveja para ela. Quer se trate da aparência ou da família, todas elas eram inferiores quando comparadas com ela. Quando ela tinha 12 ou 13 anos, o Ian Lanhu se confessou para Ian. No entanto, o amor precipitado de uma jovem desapareceu rapidamente. Irmãozão Ian está apenas me elogiando. Quando Ian Lanhu estava falando com Ian, ela parecia um pouco distraída. Seu olhar constantemente olhava em volta, parecendo estar à procura de algo. Sentindo as mudanças da atitude de Ian Lanhu, Ian ficou um pouco decepcionado. Quando eles eram pequenos, o Ian Lanhu uma vez confessou seu amor a ele. Embora, Ian ainda não estivesse apaixonado por Ian Lanhu, a mudança na sua atitude fez com que ele se sentisse um pouco decepcionado. Qual o homem que não quer ser o foco das mulheres, e desfrutar de ser submerso no amor dessas senhoras? We cannot слишком de comproqu вещ blatamente remotamente. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.